O artesanato mudou a minha vida, porque tem muita coisa importante aqui para se fazer. A aposentada Marilande de Paula, aluna do curso de bordado, superou um momento depressivo com a ajuda da Escola de Artes do Ipojuca. Fazia um ano e poucos meses que eu fiquei viúva, estava muito só. E agora eu não estou mais, porque eu tenho colega, tudo aqui e meu trabalho. A escola é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Aqui, os ipojucanos conhecem a arte nas mais variadas formas. A escola oferece 11 cursos, entre eles confeitaria e música. O espaço esteve fechado por alguns anos, mas foi reaberto no final de 2017. Este ano, mais de 500 alunos já estão matriculados. As aulas são práticas e teóricas e têm duração de até um ano. Para isso, para se trazer cópia da RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, uma foto 3x4 e fazer a inscrição na nossa Escola de Arte. A dona de casa, Ivonete dos Santos, também se matriculou em um dos cursos e já vê melhorias na vida. E tudo. É uma fisioterapia que a gente esquece até os problemas que tem em casa.